E falando, voltando a falar do seu pai, o Fat Family também gravou música minha, Madrugada, lembra? Eu gosto é da madrugada, o meu bem fica dormindo e eu saio e não fico em casa não Que maneiro, percorreu muitos segmentos aí você, não se imitou só ao samba Você explode uma, você fica conhecida e já tem abertura em outros lugares E falando do seu pai de novo, que é inevitável a gente falar dele também Porque tu vai falando e a gente vai lembrando de certas coisas Ah não, tem tudo a ver E assim, como é que era ele produzindo, ele contava muito pra você as ideias de produção dele e tudo mais Porque eu fico imaginando muito a cabeça dele agora e comparando com os trabalhos que ele já fez Nessa mudança que houve no samba, que foi muito marcante ali e tal, como é que ele pensava isso também? Ele é assim, ele sempre gostou de nadar contra a maré e achar as brechas do mercado Por exemplo, quando tava o Oludum, o El Tchan, aquela fase do Axé, que veio uma atrás da outra Ele foi lá em Manaus e pegou o carrapicho Caramba, foi sucessão Bate forte o tambor Lucão, não, brincadeira, não precisa Não precisa Ele conhece, conhece, mas não precisa É, vendeu 6 milhões de dixos na Europa Então, aí quando tava, é Aí ele, por exemplo, lançou a Pepe e Neném com o Rick Bonadio Ele procurava beijos do mercado Então, tava muito atento, porque o lance dele não era só composição, era produção Ele tinha que inovar Ele tinha que trazer algo diferente Entendeu? Se ele ficasse na mesa no pagode, ele ia perder Não ia dar certo E eu pude, eu tive a honra e o privilégio de estar muitas vezes com ele em estúdio Eu era ratinha de estúdio, sabe Eu ia embora Não, Thaís, hoje não precisa ir, é mixagem Eu quero ir Então, você viu muita coisa ali Muita coisa Então, eu sei os padrões, os músculos que ele chamava E os padrões do que ele gostava De qualidade, assim, da marca dele, né Mas, o que você queria saber especificamente? Porque é muita coisa, o produtor faz tudo, né É, não, sim, eu digo essa questão do que ele prezava mais, assim, né De, essa mudança, eu acho que seria o principal ponto, né De trazer essas influências, né Essas mudanças, né Se você contratar, vamos fazer uma dupla sertaneira Não vai fazer igual os caras, não vai Entendi Já tem 10 fazendo igual O Menos é Mais Toro, agora eu vou fazer um grupo igual o Menos é Mais? Tem gente que pensa isso ainda, Brito Que tem forma, né É Vamos fazer igual os caras, música-primas deles Sim Não é assim que rola O próprio Rodriguinho falou sobre isso aqui no podcast A gente falou que as pessoas acreditam muito em fórmulas, né De, ah, vamos fazer igual o fulano fez E não é assim, não é tão simples assim, né Não, não Se fosse fácil assim, todo mundo estourava a gente aí toda hora, né Você tem que entender, pra quem você vai falar O que você vai falar Pra quem você... Qual público você quer atingir? Óbvio, todo mundo Mas você tem que mirar no público, tá O que você vai falar E as brechas do mercado O buraco do mercado, onde tá Você vai ser mais um se você copiar É